Estes deveriam fazer, sabes o quê? Um drinking game disto. Quem quer isso, pia. Tinhas era que fazer este bêbado. Estão a chegar ao meu ponto que há. Tu e o boneco, os dois bêbedos. O boneco não tem altura para beber. Onde é que foste? Que grande veste. Começaste a cair. Olha. Não te preocupes que eu começo contigo. Olha, está aqui uma cena para cortar. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Já cá, estou no alto e agora? Agora esperas que a gente chegue aí. É para ir lá para o outro lado, é? Não sei, não me lembro. Só vendo. É difícil de dizer para onde é que é. Olha, vou meter isto a streamar então. Já theoretical. Aplanar. No alto. Gostei de esquecer mais. Como é que é Cris? Para a aventura? Espera aí, espera aí. Vou meter os seus primas. Crisher, o truque é não olhar para baixo. Agora que disseste isso espatem-me outra vez cá para baixo. Isto não tem tipo um Hulk? Sunderbidges. Tipo Cripto, não é verdadeira. Tipo Cripto, não é verdadeira. Espera aí. Isto só tem fodido. 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 A parte mais difícil vai ser aquela das aranhas Manda o teu pet, manda o teu pet, não dá Mas é levelar Tranças agarradas, meme gangsta Fizeram personagens com raça Fizeram personagens com raça Fizeram personagens com raça Fizeram personagens com raça Talvez você desbloqueue Pode ser já passar uma para o outro lado? Você estava lá em cima fiz dodge Foi-te assaltar bem Pode ser já Ah, vocês já estão lá do outro lado, não é? Na frente, sim Ah, vocês já estão lá do outro lado, não é? Vem aqui Ah, vocês estão aqui para ali? Sim Ah, não, 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 não Isto não é Flying Mount, isto não é Flying Mount E agora aqui, salto da cena do Arbus? Não, não, volta É aqui o caralho do porco Chamou o gajo de Tocinho Tocinho? Tem o Tocinho Vai, tem que ser um de cada vez para não se empurrarem Não tem... Não tem que alijar Ah, esse pássaro eu vou atrofiar Ah, não! Ah, o Janger não sei aqui Tem uma Maze, não dá nada Uma Peral Ahhhh É só assim, bumba, já tá? É só abrir o Jext? É só abrir o Jext? É só abrir o Jext? É para a foda, se encaparava já outra vez E agora morri Morres? Tu como é que a gente gosta de sair daqui? Olha, vou abrir o Jext Again E agora...